Na minha mão, pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a bababa vai correr atrás de mim Não paguei pra caramba, não paguei pra se largar Todo o pedido vai correr na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a bababa vai correr atrás de mim